Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, aqui quem tá falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a E3 2019 E lembra que eu falei pra vocês que era pra vocês assinarem o sininho e se inscrever no canal, deixar o like, etc, porque ia começar a vazar coisa? Pois é, vazou um monte de coisa, se não a conferência inteira da Microsoft na E3 2019 e eu já fiz umas anotações aqui, já tirei todos os principais pontos pra poder falar pra vocês Inclusive vazou até negociação de estúdio, mas como isso daí é um negócio que é rumor do rumor do rumor e é muito difícil alguém acertar um negócio desse porque envolve negociação e coisas que mudam da noite pro dia Eu decidi não falar sobre as negociações de estúdios nesse vídeo, eu vou falar só sobre os vazamentos envolvendo a E3, tá bom? Mas se vocês quiserem, coloca aí nos comentários se vocês querem saber quais são os estúdios e os rumores aí que tá rolando que eu falo pra vocês, tá bom? Mas vamos seguir aqui, primeiro de tudo, antes de começar o vídeo, vocês já sabem como funciona, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho Porque aí você não perde nenhum conteúdo, a gente tá tentando botar bastante vídeo por dia porque tá saindo muita coisa envolvendo jogos, envolvendo E3, envolvendo várias coisas aí no cenário, tá? Mas vamos começar, quem vazou tudo isso daí foi um usuário chamado Braudir, ele já acertou muitos rumores antes, então tem como a gente ter uma base nisso, não é um cara qualquer que tá soltando esses rumores E ele também avisou que foi por um dos motivos pelo qual eu não quis falar sobre as negociações, que as coisas podem mudar muito rápido, então não era pra levar aquilo como verdade absoluta, tá? Eu vou tentar falar de uma forma mais rápida sobre todos os assuntos aqui, porque tem muita coisa de verdade Então eu vou ser meio rápido em tudo isso pra poder passar tudo pra vocês num tempo legal e não ficar cansativo esse vídeo, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem aqui é com certeza um dos principais pontos da empresa, né? Que os caras tinham anunciado Halo Infinity, só que a gente não tinha visto muita coisa sobre o jogo Inclusive a gente vai ter um novo trailer e a gente vai ter a data de lançamento dele, que seria pra final de 2020 Logo em seguida a gente teria Gear Tactics, que seria um trailer e eles avisariam que o jogo sairia esse ano Pra poder seguirem com o Gears of War 5, que a gente teria um trailer de gameplay single e multiplayer Mostrando todas as features que a gente vai ter nesses dois modos de jogo E a gente teria ele saindo em setembro desse ano Então os vazamentos, se isso daí rolasse, os vazamentos que tinham relacionados a Gears of War estariam certos Também teríamos Ori and the Will of the Wisps Teríamos uma DLC de Sea of Thieves Que inclusive ano passado eu fiz um vídeo falando sobre os vazamentos da E3 e da Microsoft E eu brinquei falando que ninguém se importa, mas parece que o jogo tá bem legal agora Inclusive eu preciso voltar pra ver como é que tá o jogo Então uma DLC é muito bem-vinda, os caras estão trazendo os conteúdos que deviam ter desde o começo do jogo Mas faz parte O primeiro gameplay de Battletoads, que é uma coisa que o pessoal quer ver, eu quero ver inclusive isso aqui Age of Empires 4, que é uma franquia que tá aí fora desde 2005 Então faz um tempo eles tinham anunciado que eles iam fazer um novo Age of Empires Eu fiquei muito feliz, quero ver gameplay disso, pelo amor de Deus Eu não quero aqueles trailers de cinemática, eu quero ver gameplay de como que tá o jogo Porque eu estou ansioso, é um jogo que eu quero hoje Se pudesse ter, eu teria hoje Isso aqui é muito interessante, eles falam que vai ter também um reboot da franquia Fable Que na verdade não seria um Fable 4, seria um Fable 1, só que refeito, né Fable é um jogo muito, muito, muito bom, cara Tipo, é uma pena que o jogo, que a franquia foi deixada de lado Mas se viesse um reboot seria muito bem-vindo, é um puta jogo Se eles fizessem nos mesmos moldes, na mesma ideia, no mesmo conceito do jogo original Um novo jogo, isso aqui é interessante, um novo jogo da Ninja Theory chamado Bleeding Edge É um mistério, o próprio cara fala que a única coisa que eles sabem é que é um jogo sci-fi Feito pelos criadores de Hellblade Então é muito interessante porque a Microsoft tinha anunciado a compra do estúdio Então já seria o próximo título da franquia, né Da franquia, da empresa por trás do Hellblade Vale lembrar, isso é uma coisa que eu preciso comentar antes que eu esqueça O Halo Infinity e o jogo novo da Ninja Theory seriam os dois Cro-Gen E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora Eles anunciariam um novo Xbox, que seria o console Next Gen Só que eles só vão falar as especificações Se isso daqui tiver certo, se todo esse vazamento tiver certo Eles vão fazer tipo a Sony, que só falou o que vai ter Não vão dar muitos detalhes sobre isso Eles vão falar as principais especificações E aí eles vão anunciar que o Bleeding Edge e o Halo Infinity serão jogos Cro-Gen Que vão lançar tanto para o Xbox One, Xbox One X Quanto para o novo Xbox, tá A gente também teria mais detalhes sobre o xCloud Onde eles vão falar um pouco mais sobre o serviço Também vão falar um pouco mais sobre os primeiros testes públicos Para a galera ficar ligada, para poder testar esse serviço da Microsoft também, tá Aí a gente tem, a gente entra, esses seriam os títulos que estão confirmados Coisas que a gente vai ver na conferência Só que a gente também tem os títulos que não foram 100% confirmados ainda Que o próprio Braud, que é o cara que vazou Ele fala que tem muita chance de aparecer Os primeiros títulos que a gente tem muita chance de aparecer Seriam um novo Mecha Assault Teríamos um novo Forza Motorsport E a gente teria um possível reboot de Project Dark Que é um dos, puta, um jogo muito aclamado pela galera aí O pessoal gosta muito Nunca joguei, queria jogar Preciso, se tiver esse reboot Vou jogar com certeza Porque o pessoal fala muito bem Teremos também notícias sobre a Study Parties Porque como a gente não tem a Sony Então os caras vão focar totalmente na Microsoft E a primeira empresa que falaria sobre algo Seria a Capcom Que iria revelar o... Então, eles estão falando que ela vai revelar um jogo novo Muito grande Ninguém sabe se é Dino Crisis Eu nunca sei como falar se é Dino Crisis Ou se é Dino Crisis Eu vou falar Dino Crisis Dino Crisis ou Resident Evil 3 Remake Porque teve o 2 Foi um puta sucesso E isso é meio óbvio Que uma hora vai ter um Resident Evil 3 Resident Evil 4 Remake Isso daí não tem nem segredo mais Seria burrice da Capcom Não fazer algo desse nível, né? Porque ficou muito bom os outros E o pessoal gostou pra caramba Teve uma puta repercussão boa Em questão de monetária também pra eles, né? E aí eles fechariam Quase como igual ao ano passado Como Cyberpunk 2077 Onde os desenvolvedores da CD Projekt Vão entrar no palco Pra falar mais sobre os progressos Que eles fizeram na produção do jogo Também vão lançar um novo gameplay E eles vão dar a primeira janela de lançamento do jogo Quando eles falam janela de lançamento Isso não quer dizer que eles vão falar Ah, o jogo vai sair em tal data Não, ele vai sair num período do ano Provavelmente do ano que vem Ou no final desse ano É sabe aqueles negócios que eles colocam? É Fall 2019 Então, tipo, é tipo isso É uma janela de lançamento Não é nada fechado, tá? Mas é isso, pessoal Eu falei de um jeito meio rápido Porque eu não quero me estender muito Não quero falar minhas opiniões Sobre esses lançamentos É mais pra passar pra vocês a notícia Quero saber o que vocês acham Desses vazamentos Se teve alguma coisa que vocês gostaram Se vocês não gostaram desses vazamentos Não esquece de clicar em gostei De se inscrever no canal E ativar o sininho Porque tá tendo muita coisa Tá tendo muito vídeo Tá tendo muita coisa aqui no canal Espero que vocês gostem E passa pros amigos Divulga pra todo mundo esse vazamento Porque se for verdade Vai ser muito louco, né? Porque no passado eu errei Teve um rumor Mas eu acabei errando Quero ver se eu acerto esse Vamos que vamos, pessoal A gente se vê num próximo vídeo Valeu, falou e até a próxima Fui!